Você que está acompanhando o nosso programa Conectados na TV, nós estamos no Centro Municipal de Saúde e vamos informar para você, telespectador, qual o horário que você deve vir, marcar sua consulta médica e também quais os dias que você deve vir. A Secretaria está oferecendo consultas médicas aos nossos pacientes. Não precisa vir de madrugada. O portão vai ser aberto para todos, 5 horas da manhã. Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós distribuímos fichas para consulta médica para segunda e para terça-feira. Já na quarta-feira, 7 horas da manhã, serão distribuídos para quarta e para quinta-feira também. Nós temos três médicos, sendo duas cubanas e um brasileiro, o doutor Daniel. Agora, o atendimento para todos, o paciente, além de escolher o médico, ainda escolhe o horário da consulta que ele vai ter. Vai receber durante esses 4 dias, 5 dias, né? Ele escolhe o horário e ainda escolhe o médico, né? Ele escolhe o médico e escolhe o horário da consulta que ele quer se consultar. Eu acho que aqui no oeste do Pará, acho que não tem uma cidade que esteja fazendo isso como nós estamos fazendo aqui. Oferecendo tudo isso para o paciente. Não precisa vir de madrugada. Então, 7 horas da manhã e pode chegar às 6 horas, né? Já recebe o atendimento e merece. E, Dago Alberto, quantas fichas são distribuídas durante o segundo e quarto? No caso, em que tiver a fila, pode ter 5. Hoje foi distribuído 60 fichas hoje, para hoje e para amanhã. Então, se tiver, no caso, quarta-feira, 60, 70 pessoas na fila, vão ser atendidos. Quarta e quinta-feira, pode ter até sexta-feira também. Durante a semana, todas as pessoas que vêm por aqui, pelo centro municipal, serão atendidas, né? Chegando nesse horário que eu estou dizendo. Tem pessoas chegando um pouquinho mais tarde, a gente vai agendar para o dia seguinte. Está aí para você, telespectador. Você não precisa mais madrugar. Você pode vir aqui durante segunda e quarta-feira, marcar sua consulta, porque, com certeza, durante a semana, você será sendo consultado por excelentes médicos aqui do centro municipal de saúde. Você pode trazer o seu cartão de identificação, porque, com certeza, você é atendido com excelência. Alessandro Costa, para o programa Conectados na TV.